A arte também transforma vidas. O programa Paie da Prefeitura de Casa Branca promove, através da dança, um novo ritmo, sorrisos, superação e até o despertar de novos talentos. O balé para as crianças é muito mais que um esporte, é cultura e alegria. Projeto muito bonito. O Paie tem vários projetos muito bons. E o balé aqui para as crianças influencia muito na vida delas, principalmente as que são nós, que a gente não tem muitas condições de pagar um balé para as nossas crianças, para as nossas filhas. E o Paie nos presenteou com esse projeto. E é um projeto muito bonito. Elas amam. A escola é uma bênção por ter nos ajudado com isso também. Então é um presente isso aqui. A escola é uma bênção por ter nos ajudado com isso também.